Olha só, torcedor, você já deve ter ouvido a novidade sobre o Bruno Silva, né? O cara que chegou no Baenão na reta final da Série C e ajudou demais a gente a garantir o acesso à Série B do ano que vem. Pois é, ele acabou de ser anunciado pelo Rio Branco, time que vai disputar a Série D em 2025. É isso mesmo. Um dos nossos destaques na reta final, que foi titular em todas as sete partidas que jogou, já está indo para outro clube. Mas, antes que tu penses que ele saiu do remo de forma repentina, deixa eu te explicar o que rolou. Bruno Silva, infelizmente, teve que se afastar no fim de setembro porque precisou passar por uma cirurgia para retirar um tumor na virilha. Foi um baque para ele e para o time, que contava com ele nessa fase decisiva. Ele ficou se recuperando em casa e, por isso, não participou do jogo mais importante da temporada, aquele que carimbou o nosso passaporte para a Série B. O cara tem uma baita história no futebol. Rodou por clubes gigantes do Brasil, como Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Fluminense. Esse currículo de respeito e a experiência de 38 anos fizeram dele uma peça-chave para a gente, mesmo que tenha jogado só sete partidas pelo Leão. Mas, depois da recuperação, ele já está pronto para um novo desafio no Rio Branco. Fica ligado, porque muita coisa ainda pode rolar antes de a bola voltar a rolar na segundona. O Remo está se preparando e nós, como torcedores, estamos sempre atentos a cada movimento. Vamos seguir acompanhando e torcendo. Em breve, trago mais informações atualizadas para ti. Já deixa o teu like neste vídeo para não ficar de fora das próximas novidades do Clube do Remo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.